Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Cidade Presidente Dutra. A gente está vindo mais uma vez na manhã de segunda-feira para falar a respeito das notícias que circulam o nosso Maranhão. A informação de hoje, gente, é que mais um ex-prefeito foi vítima da Covid-19. O ex-prefeito de Poção de Pedra e ex-secretário de Saúde do município de Tuntum, no Maranhão, Gildásio Ângelo, morreu em decorrência de complicações causadas pelo vírus da Covid-19. Ele morreu na noite do último domingo em São Luís do Maranhão, lá no Hospital São Domingos de São Luís. O Gildásio Ângelo tinha 59 anos de idade e ele estava há cerca de 60 dias internado na capital maranhense. Gildásio foi prefeito de Poção de Pedra no mandato de 2009 a 2012, secretário de Saúde do município de Tuntum e diretor da Famine, na última gestão do ex-presidente Cleomar Tema. Ainda falando a respeito das notícias que circulam o nosso estado, falar a respeito aí de uma apreensão que a Polícia Rodoviária Federal realizou nas rodovias que passam aqui pelo nosso Maranhão. Foram cinco carretas carregadas de madeira, meu amigo, em Açailândia, onde a polícia apreendeu esses veículos. O fato interessante, como você pode ver nessas imagens, é que não eram carretas normais, era caminhão do tipo baú, só que carregado de madeira. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu esses produtos, serão repassados aí, na verdade, aguardarão a decisão da Justiça para ver para onde eles serão destinados. Falando aqui de presidente Dutra, foi registrado durante o final de semana um acidente automobilístico no povoado em Poeiras. Um homem de aproximadamente 40 anos de idade perdeu o controle da moto, bateu no poste e veio a óbito. A vítima foi identificada como James Gualté, de 39 anos, que faleceu durante o final de semana. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações para vocês, dentro ainda do programa Balanço Geral. Tchau!